Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, estamos ao vivo e a cores, agora acompanhando mais uma quarta de final, diretamente aí da grande W3 Champions Season 16, o maior campeonato online da nossa comunidade de Warcraft 3. De um lado nós temos Sok, representando os humanos, acho que atualmente ele é o melhor jogador humano de Warcraft 3, representando aí a aliança. E do outro lado nós temos X-Lord, o cara que venceu do Pato por 3x1, tira o Pato da competição do 1v1, mas o Pato ainda joga o 2v2. E o X-Lord vai começando com Dreadlord. Uma escolha cada vez mais consistente entre alguns jogadores undeads, o Rappi tem jogado bastante de Dreadlord First, principalmente contra humanos. E o X-Lord sentiu que também está valendo a pena jogar de Dreadlord por aqui. Então se tem qualquer tipo de movimentação agressiva, o Dreadlord chega lá, cerca, força o teleporte, consegue abrir a expansão com certa tranquilidade. Conforme o jogo evolui, ele tem bastante dano em área e isso é particularmente forte contra humanos. Principalmente humanos que lá pra frente pode fazer muito Fly Machine pra ter antiaéreo. Viu que a Dreadlord vai querer buscar o quê? Já está puxando o campo da expansão. 0x0 nessa série melhor de 5, amigos! O que vamos! Última série da W3 Champions de hoje! Como foi o Pato? 3x1 pro X-Lord! Mas hoje é a noite o Pato joga a Dust League e amanhã ele joga a W3 Champions 1-2-2. Então ainda tem Pato aí na live. Calma, rapaziada, que ainda tem Pato, ainda tem Pato, ainda tem Pato aí. Só que já vai abrindo a expansão do outro lado. O X-Lord também, os dois vão se encontrar ali pelo centro. E o encontro no centro pode ser explosivo. Olha o Sleep! Vai querer pegar algum last hit. Está tomando dano de graça, pelo menos por enquanto. Tanto Sleep, Surround, desistiu. E foi pra cima do item, não foi pra cima do Arquimaru. Vai controlando o espaço desse lado. Enquanto a expansão vai se levantando. Metagame de um ano contra Undead. Se o Undead não jogar agressivo, fica nesse expande, expande. Pode durar aí bons minutos de partida. Os dois optarem por fazer sempre essa... Essa parada aqui. Sempre expandir. Se nenhum dos dois contesta muito forte. Vai prosseguir aí por 15, 20 minutos de jogo. Talvez até meia hora. Botou umas Clouds of Attack? Mais cinco. Clouds of Attack voltou atrás e agora foi buffada novamente. Antes era mais quatro e agora é mais cinco. O texto aqui tá errado por causa da modificação da... Eles ainda não modificaram o texto dos mapas da W3 Champions. Então tá escrito que tá mais quatro, mas é mais cinco. Como você pode conferir aqui na telinha. Mais quatro, mais oito. Mais quatro, mais nove. Mais cinco, mais nove, mais doze, eu acho. Ah, ainda tem de mais oito? Era mais oito ou era mais oito? Era mais nove? Não lembro se era mais nove ou mais oito. Mas tem a de doze. Mais cinco, mais doze eu confirmo. Agora não lembro a intermediária. Aqui tem muita chance de fazer... Nossa, double kill. Triple kill? Não. Vai ter nine. Cara, só que veio num ataque meio desespero aqui e sacrificou muito o FUT, mano. Vai ter que começar a armar uma boa defesa. Cara, se o X-Lord resolver atacar agora... Pô, três FUTMAN já foram de abraço. Já foram de berço. Agora entra aqui... As tropas de um jogador estão sob ataque. E pega geral, velho. Ai, ai, ai. Isso aqui já tá ruim pro SOC, amigos. Nossa, ele tinha acabado de levantar o SHOP. Foi destruído no momento. Aqui o joguinho do SOC tá prestes a desabar, mano. Já adianta. Mas tem que forçar o TP. É a única forma de defesa. Pega level quatro. E carry um suave. Finaliza com unidades. Dá muito dano. Vai acabar recuando. Mas foi uma punição bem relevante, cara. Bem relevante. Olha a diferença de XP. As tropas de um jogador estão sob ataque. Muito FUT, mano, eliminado, velho. Ele vai mergulhar aqui. Tá com medo de dano. Não tá com medo de nada. Tem botinha. Tem staff pra sair. Tá começando a desenvolver o jogo. Duas criptas. Um cemitério. P2 tá rolando fluentemente. Ele roubou ainda o item que tava aqui no chão. Nossa, o jogo tá sem... 99% é X-Lord. Dito isso, acabo de Zikara, X-Lord. Ah, o mano precisa, sabe o quê? Pegar level 3. Precisa usar esses elementais bem. Porque, olha, elemental descasca muito. Mata fácil. Esgolze, cara. E até que o X-Lord tá conseguindo gerenciar bem, né? Evitando bastante dano. Tá indo pra gárgula. Joguinho aéreo. Puniu, 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 puniu. Achou aí um pouquinho de espaço. E esses dois elementais finalmente cobraram alguns gols de retorno. T3 já tá sendo feito. Aqui, T3 já tá sendo feito. Death Knight como segundo herói. Dropa os itens pro Death Knight pegar quando for sair. E compra duas poções de mana. Agora o Dreadlord vai ficar aqui. Pum, 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 pum. Só no dano, velho. Só no dano. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Pega o last hit. Pega o item. Mata o Footman. Duas oficinas. Pra fazer anti-air. Três oficinas. Isso aqui é full fly machine. Pra vencer a briga aérea. Quem sabe depois fazer tanque, né? Não soube ataque. Aérea em massa. Só que vai encontrando o adversário. Gargoyle tá com 0,2. Armadura 2, cara. Muito cedo na partida, essas gargoyles já estão muito resistentes. Ele tá fazendo um upgrade pros tanques darem dano nas gargoyles. Não sei se ele vai ficar fazendo fly machine por muito tempo, mas ele vai querer aproveitar dos tanques. Tá aí. Tanque. Ele faz uns fly machine só pra brigar. E depois vai pra tanque. The King tenta trabalhar. Pegou o level 5. Esse daqui já é carry on swarming no level 3. Muito dano em área. Muito, 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 muito dano em área. As tropas do jogador estão sob ataque. Não, 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 não. Onde está ali? Os dois se encontram novamente. Primeiros tanques já estão aparecendo. aí ó, Karen Swarm mostrando seu valor mostrando porque Dreadlord está forte nesse metagame principalmente por esse dano em área contra as unidades aéreas só que o Sok está buscando a adaptação está indo para o exército no chão ele beitou, falou opa, vamos jogar aéreo, vamos e agora tem o tanque e tem o anti-aéreo meu anti-aéreo dá muito dano em cima das gárgulas então o bicho pode começar a pegar agora as tropas de um jogador estão sob ataca trope de tanque aqui dentro a gente já vai aparecendo e vai dropar vamos ter que teleportar daqui a pouco para defender a base está sendo muito contestada o drop já acontece os dois vão contestar uma base do outro o teleporte já rola cai o teleporte cai por aqui muitas gárgulas cadê o anti-aéreo? ele não está batendo ainda nas gárgulas ele quer destruir a Gold Mine falta muito pouco muito pouco muito pouco ele destrói ao custo de dois tanques caem por aqui começa a utilizar o anti-aéreo mas tem bastante cura também graças a estátua 3 tanques o quarto está aqui no meio distribuindo bastante dano também as estátuas já estão recompondo a vida das gárgulas foco vai trazendo olha o anti-aéreo olha o anti-aéreo vai ser suficiente para matar as gárgulas por enquanto ainda não ainda teve mais um scroll utilizado por ali vai mantendo as gárgulas de pé essa ideia do só que por enquanto não está trazendo muitas eliminações mais um scroll mantém as gárgulas de pé foco para cima dos heróis o paladino já recebe aquele staff para não sair morto aqui no meio e no fim eu vi gárgula morrendo a ideia de tanques aí deu dano isso sim deu dano mas não conseguiu muita eliminação graças ao ex-lord ter ter jogado para scroll eu acho que ele vai continuar comprando scroll para sempre ter essa mecânica e essa resiliência no exército aéreo aí com essas gárgulas cavaleiros agora na linha de frente o staff salva o garoto problema é o mountain king mountain king salva os demais mas não salva a própria pile aí é complicado né meu amigão mano é muito dano porque se você for levar em conta que um tanque dá uma quantia razoavelmente baixa de dano em uma mas é muito dano no geral o DPS é bem bem consistente o problema é o custo de comida que é muito alto né o investimento para você ter esse antiaéreo é muito grande você precisa de T3 você precisa de upgrade você paga muito caro para fazer unidade mas tem um bom espaço de reação né o X-Lord vai aproveitando esse espaço de reação não é uma explosão de dano rápido que nem é com uma legião de Fly Machine então tem espaço para o X-Lord reagir e ele vai aproveitando esse espaço de reação F 62 58 dos lados continuam na fight recupera bastante vida com as gárgulas na forma de estátua ainda tem um scroll né tem pegou 6 aqui aí infernal já no meio da rapaziada é tanque não deu boa X-Lord abre um a zero nessa série por aqui a jogadinha de tanque não deu certo e agora vamos para o segundo mapa que será Shallow Grave já está rolando a partidinha por aqui a gente já vai entrar lembra da galera que está acompanhando o YouTube se inscreve no canal deixa aquele fol aquela inscrição ajudar a gente e bora Shallow Grave X-Lord abre um a zero a 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 E aí só que vai mudar, vai querer jogar de Mutequim, agressivo. Eu lembro que o Sparty conseguiu vencer do Rappi. O Rappi ia pra Dreadlord, fazia expansão. Ele jogou pra Alquimista Segundo Herói, fazendo o Rush, jogando uma base, T2. Jogou pra rushar a expansão e o Rappi não conseguiu segurar. Vai ser Dreadlord novamente. 1x0 para a X-Lord. Agora busca sua adaptação aí, o Sok. Vai dar boa, vai dar ruim. Faça suas apostas aí, chat. E aí E... E... Vai direto pra expansão, o primeiro futebol vai garantir a visão. Já puxa pra tentar fazer aqui. As tropas do jogador estão sob ataque. Por que expansão pros dois lados, né, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Dreadlord já fez o primeiro campo. Já tá abrindo expansão e vai achar? Não, uau. Só que tá espertíssimo mantendo o Arquimago mais longe possível. Pegou o level 3. Agora com o level 3, Arquimago 3 é Elemental 2. O que significa que é muito dano contra os Gols. Rushou esse level 3 e agora o Dreadlord não consegue mais aplicar tanta pressão. Muito mais dano. 33, 41 é muito mais do que o dano de um Futebol, velho. Igual não aguento há tanto tempo assim, não. A situação agora é boa pro jogador coreano. Vai deixando ele seguro aqui no meio, mas o Surround veio de qualquer forma. Aí teve que forçar o teleporte. Estendeu demais. Mas puxou os Gols que ele precisava lá da base. E acaba forçando o Surround de qualquer maneira. Só que já perde aí essa opção. Vai comprar o quê? Botinha, Staff. Bota e Staff. É perigoso jogar de Staff contra Dreadlord. Se o Dreadlord joga um Sleep, dá Surround. Você dá Staff, o Sleep cancela o Staff. As tropas de um jogador estão sob ataque. T-2 sendo desenvolvido. T-2 também sendo desenvolvida. T-2 estabelecendo sua economia pra jogar pela T-3. Assim como no jogo anterior que você acabou de acompanhar. Agora tá começando a bater a fome e o sono ao mesmo tempo, velho. Clássico de final de semana. Mas ainda tem jogo, guys. Acaba vendo o adversário fazendo o campo por aqui. Quer fazer a contestação, mas é difícil contra esses dois elementais. Os elementais simplesmente vassouram os gols. O que ele quer? Ele quer levar o retalhador. Consegue! O retalhador acaba caindo, mas ao custo de vários gols. Foi uma troca muito boa para o X-Lord. Ainda tem bastante gols por ali. Tá fazendo cemitério e a segunda cripta. Pode jogar para a Gárgula. Reprodução grande de unidades a partir da T2, que está quase finalizando. Isso aqui já está indo para a T3. Rápido. Direto. Quase meio fechadinha. Protegida. Terceira cripta. Três criptas. Uma cidade está sob ataque. Então é mais Gárgula mesmo. Acaba vendo a movimentação do outro lado. O T3 como segundo herói. Acabando duas workshops. No jogo passado, você viu? Normalmente acaba sendo duas workshops. Mas tem a opção de ir para três. Se ele quiser só jogar com aquilo lá. Aí ó, a terceira está na expansão. Gárgulas. T3. Mountain King. Já treinado. Quer fechar esse campo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Estão indo para aéreo. Nessa partida, eu sinto que o Sock pode jogar mais para helicóptero. Para a Fly Machine. Porque o Dreador não pegou o level 5 rápido. Pegou o level 3. É uma situação meio desconfortável para a Fly Machine. Mas ainda assim, não foi o level 5 tão rápido como teve no jogo passado. Acho que dá para jogar para a Fly Machine. O upgrade ainda está em 0-1. Ele está indo para mais um? Tá. Está indo para 0-2. É para fazer as Gárgulas aguentarem nos céus. 2 Fly Machine por uma Gárgula. Troca positiva, favorável. para os Undeads. Agora está chegando muita Fly Machine. T3 já desbloqueada. Temos Cavaleiros agora aparecendo juntamente com Paladino. assim como foi no jogo passado. Chegando no T3 vai ter Elite também. Putz, aqui seria muito bom se Fly Machine ativasse essa aura. Mas eles não ativam. O ataque deles parece que ele é uma unidade antiaérea. Só que ela tem um alcance. Ela não é corpo a corpo. Ao contrário das Gárgulas. Que o antiaéreo delas é corpo a corpo. Acho que isso aqui. Ele pode manter por causa do próprio Mountain King. E por causa dos Cavaleiros. Como ele está fazendo Cavaleiros para ter um exército no chão. pode ser uma opção. Acaba encontrando. Troca está fazendo o tempo por aqui. Terran Swarm machuca. Mas quem está machucando. É. A expectativa de pegar o level 5. O level 5 aqui vai machucar ainda mais. Isso aqui já está complicado. Imagina lá para frente. E aí fazendo antiaéreo. Pelo menos o Lich. Não consegue. Atacar. Magia em cima do Fly Machine. Mas. O Dreadlord consegue. Dá para tentar lutar pelo chão agora né. Cavaleiro vence essa briga no chão. O problema é. Que eles não conseguem neutralizar o aéreo. E aí. Eles já vão se encontrando. Eles sabem que deve ter movimentação pelo campo por ali. Tigo de força e agilidade. E vem exército humano pelas costas. Teleporte. Não tem teleporte. Ele tem que voltar a pézão mesmo. Ele vai colando. Vai encostando. Voltou a oportunidade. Ele vai lá e. Caron Swarm. Estou ficando muito bem. Ao redor. Aqui. Dessas. Essas. Essas gárgolas. Movimentação. Death Knight. Acaba caindo. Ele é. Expurgado. Pela cura sagrada do Paladino. Vacila aí. Ex Lorde. Não consegue. Ativar seu. Recurso. De poção a tempo. E só que tá. Aplicando. Pressão. Pelo mapa. Enquanto. Manda. Reparar suas. Fly Machines. Perdeu. Tantas. Fly Machines. Mas a briga aérea. Mal começou. Este. É. Problema. A briga aérea. Mal começou. Carejo. Nele. Não tinha que suprar sua moral ou promitore. Olha. 並清楚. Minha inspira uma pesquisa. Insec belt. Fala. Reg molt morrer. Beleza. Não é nada dito. Tem que suprar sua moral. Mas a instrumentos. E isso. Aí eu quero ver. Minha automação. Aqui acabou. com o upgrade sem upgrade a princípio sem upgrade pode ser que ele tenha feito ele fez 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 tá aí a gente é agora é uma combinação bem mais explosiva de dano diferente de como foi no mapa passado os tanques estão aí para complementar o anti-aéreo e quem está vencendo a briga tá de igual por igual mas as gárgulas saem vencendo as gárgulas saem vencendo só que o só que tá com 73 tá com muito supply de tanque e pode começar a cercar base e o ex-lord não tem tanto dano para levar esses tanques por aqui não é um a zero mas o gostinho tá bem mais favorável para o mano nesse segundo mapa o anti-aéreo tá funcionando tá matando as gárgulas estão caindo joga stef salva cavaleiro tá jogando muito bem jogador mano tá ali só que dá ali só que dá ali só que neles quarta o quarto tanque tá chegando por aqui pode usar e stef não tem stef mas vai conseguir levar a necrópole e ruma e pegue na movimentação é fizinho então tá pronto usa cura baladinho 3 vai salvando a pele de todo mundo ex-lord já cai para 41 pega level 4 com esse montanquim e tem muito recurso para utilizar é muito recurso poderosíssimo nas mãos desse montanquim tanques continuam caindo continuam caindo usa a poção no momento certo para evitar o stan e tem mais dois tanques chegando três são três santos chegando tem mano ainda para brincar por aqui e o jogo tá bom já tá muito bom para os humanos oitenta e um a trinta e nove o jogo de cárgula já desabou e a composição agora mista entre falar machine e tanque realmente pegou bem e desprevenido aí o ex-lord e aqui já não tem nem dano para levar os tanques muito rápido o que é igual que ele puxa tá morrendo e qualquer desespero qualquer coisa é desespero agora para o ex-lord o que está sob e atalto e tem sete e sete e sete e treinta e nove mais uma gargula caixa são quatro cavaleiros na linha de frente tenta proteger o arquimago muito dano jogando para cima do definidade quem vai acabar caindo é o deve que night função de vulnerabilidade utilizado no último segundo e é tudo igual um a um só que vence a segunda partida e agora utilizando uma composição pouquinho mais mista né monte aéreo que teve muito mais impacto limpou com as gárgulas deixou posteriormente o jogo aí terrestre bem mais tranquilo e vamos para o terceiro mapa em instantes e eu ver aqui que se ele já começaram já já começaram e é o próximo mapa e 20 segundos para entrarmos no lobby 20 segundos um a um tudo igual vou confessar para vocês que essas partidas aí de humano e andead estão me deixando meio com sono velho os dois são jogadores que vão ficar expandindo então você fica assim ah lá o cara expandindo mano vai ficar atacando com dois fut mano mas metagame a gente só segue o fluxo o normal 1 a 1 Melhor de 5, hein, amigos? Lembrando que a série é melhor de 5 1 a 1 Estamos caminhando para Desde as 9 da manhã ao vivo Faz 5 horas ao vivo já 5, 6 horas E a noite ainda tem live A noite tem pato na Dust League Amanhã também tem live a partir das 9, velho E vai até a Dust League Eu já estou com muito sono E muita fome, Lelys Eu acho que eu vou dar um intervalinho, velho Red Lord de volta Eu confio no seu potencial? Eu não Dorme na live? Dorme na live também? Pode ser? Estou também com sono, velho Dorme na live? Eu preciso tomar banho Tomo banho na live também? É isso que vocês querem? Eu tenho que lavar louça Lava louça na live também? Tu já fez isso ontem? Fiz ontem Fiz ontem só Vocês estão de sacanagem Eu acho que vocês querem Live sem parar assim, velho Oh! Os caras são um maníaco da live, velho Eu acho que eu vou estender live amanhã Não hoje, tá? Porque o que vai ter amanhã? Amanhã vai ter 2v2, 1v1 e free for all Da W3 Champions E depois ainda tem Domingão do Farcão Então domingo, velho Eu vou ter que estender Não tem jeito Mas hoje eu acho que eu vou ter que dar uma descansada, velho Amanhã vai ter a semifinal do free for all Da W3 Champions E vocês sabem como o free for all costuma demorar muito tempo Muito tempo As tropas de um jogador estão sob ataque É, eu me dou o luxo de ver free for all Uma vez por temporada Só porque é Dá pro 3 Champions, velho Só por causa disso Só porque É o campeonato da comunidade mesmo, velho Deixou escapar e Putz O level 3 não vai encaixar Ele precisava da eliminação daquele footman, velho Precisava muito eliminar aquele footman Por causa do level 3 Já está aí dando tech Nossa, tech muito rápido, meu Sok Caramba, só que O cara nem pensou duas vezes Já meteu tech, velho Nem esperando uma estabilizada na economia Já meteu tech Poucas ideias Muitas economias Probleminha aqui Agora é essa expansão Level 3 vai encaixar Level 3 Agora é Caron Swarm Raduque Pra cima dos peões Já morre 2 Morre 1 gol Morre 3 peão Morre 2 gol Morre 3 gol 3 gol por 3 peão Interessante 4 peão 4 peão Aí vem tank Vem fly machine A tropa dos jogadores estão sob ataque Ai, velho Buenas Buenas Mais um Mais um Mais um Caron Mais um Caron Tá acontecendo bastante A economia agora Muito peão morrendo E o único lugar Pra repor peão É na expansão Porque ele Tá dando tech Já terminou Mas normalmente Quando você Dá tech Você já tem Muito mais Economia do que isso As tropas De um Jogador Estão Sob Ataque É, amigos Não tá um jogo Fácil No Sock A decisão De fast tech Aí Ex Lord Só que Na tela Um A um Faça Sua Aposta Três Criptas Novamente Vai ser Jogo Aéreo Muito Peão Morrendo Só que Não tá conseguindo Estabilizar Jogo Pra Pra T3 Não Ele vai ter Que jogar T2 A única Solução Pra ele Vai ser Jogar T2 O jogo Tá muito Bom Com X Lord Do nada A economia Do X Lord Tá 20 Vez Melhor Do que Do Sock Nossa Muito Peão Morreu T3 Slatterhouse Segue nos Gols Os Herói Temos Vai T3 T3 aberto ataque vai ser um jogo nada fácil cara nada fácil para o soque a moção de mana as tropas de jogadores estão sob ataque os workshops pelo menos sai conseguindo estabilizar economia né eu buguei buguei isa com tanta fome velho tô conseguindo formular a frase direita paga sleep finalmente tá conseguindo fazer um pouquinho de proteção ainda tem boa chance ainda tem boa chance desse jogo cara o x8 tá demorando para tirar cárbola ele tá jogando só para gol tá perdendo vários gols com isso e aí e aí e aí aérea está fazendo anti aérea que não tem nenhuma gargula Ele puxou o gol frames e com o gol frames você aumenta a velocidade de movimento dos gols. Dá para facilitar um pouco no surround. Cavaleiro. A economia dos dois jogadores está meio complicada, só que agora quem está com a economia melhor é o Sok. Curiosamente. Ah, está explicado. Ele jogou todos os gols. Eu estava procurando. Cadê os gols? Cadê os gols? Ele está com 53 de supply, mas não estou vendo o gol em nenhum canto. Está explicado onde é que estava o gol. Os gols estavam batendo nos peões. As tropas de um jogador estão sob ataque. Bom Slip. Pode ser. Abriu o caminho para dentro da base e ele já matou um monte de peão na expansão. Agora vai para dentro da base principal. Grifo. Finalmente machucando os gols. As tropas de um jogador estão sob ataque. O 700 está indo para aérea agora. Achei interessante que o X-Lord começou jogando para gol, para o Sok parar de fazer aéreo e agora está fazendo aérea. Então ele tem a vantagem da iniciativa e agora ele está com muito mais economia. 1.900. Produção explosiva pode acontecer. É. Está precisando de mais uma cripta. Porque ele está com muito gol de pouca produção. As tropas de um jogador estão sob ataque. Só que o Sok tem que começar a se preocupar. Porque o... Ele está vendo que o X-Lord só está com gol. Então ele deve estar imaginando. Pô, o cara tem expansão. O que ele está fazendo com o gold? Dessa expansão. Ele está fazendo uma transição. Eu acho que ele devia mandar algum scout aqui. Fly machine, alguma coisa. 4 criptas para... As tropas de um jogador estão sob ataque. Render a produção aí gigantesca de gárbulas. Temos tanque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Sempre great, creio eu. Uma cidade está sob ataque. Tem ataque mais uma vez aqui dentro. Vamos trocar a expansão, hein? Quer defender. Todo mundo quer atacar. Opa! Forçou o TP. Troca-troca de teleporte. Caiu uma zigurátil. Está de igual para igual ainda. Três tanques já prontos. Ainda sem upgrade. Mais um cavaleiro. Só que estourou para 71. Ele está fazendo mais três tanques? Três tanques. Três tanques. Aquela coisa que eu comentei no jogo passado, né? Quando você joga de gárgula contra tanque, tem mais tempo de reação. Então, as gárgulas não morrem tão rápido se o jogador reposicionar elas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pode matar o grifão aqui. O grifão vai de graça. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Eles chegaram! Por trás! Foi mal, guys. Mas esse jogo está muito chato, velho. Por trás! É um lado que corre atrás de tanque. O cara ignora o tanque. Vai para defender a base. As tropas de um jogador estão sob ataque. Carrying. Carrying. Boa! Carrying. Swarm. Tass. Tendo dano relevante para cima dos tanques. Tem um scroll. Acho que ele tem que comprar mais algumas poções de mana. Tem mais um carrion que ele pode usar. Tem mais um carrion que ele pode usar. Staff. Quantos staffs do lado do mana? Dois. Tem mais. Uma cidade está sem. Usou o último staff. Um. 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 Voltando para pote, importante demais comprar essas pote aí. Vale, batata. Anima as coisas aí, velho, porque tá difícil, velho. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. O jogo tá bem parado. Vai lá. Vem, rapaziada. Isso, explode. Mete Chakabum aí. Red Lord, cadê o dano? São cinco tanques, cara. Cinco tanques. Ex-Lord contra Sok. O jogador aqui é o Ex-Lord. É level 4. Esses jogos são bons? Pô, mano, eu tô quase morrendo de sono, velho. Mata! É level 6. Vai aparecer daqui a pouco. São cinco tanques, velho. Uma cidade está sob ataque. Tem que dar bom contra aéreo, não. Você tem um valor ali de antiaéreo, mas como vocês estão percebendo durante toda série, ainda dá tempo de... não é um DPS tão forte a ponto de explodir uma unidade. Isso só acontece com o Fly Machine. Explosão de unidade é só com o Fly Machine. Muito dano em área. Muito dano em área. Ainda tem mais banda que pode utilizar por aqui. Só que tá tentando fazer movimentação, mas ele tá tomando muito dano, não tá... cumprindo nada. Ah, só que aqui acabou, velho. Aqui... aqui poupe a gente do late game, mas aqui acabou, velho. Mas é real, Lud. É que não tem muita outra solução, velho. Ainda tem muita coisa pra ataca. Estão sob ataque. Tem mais uma solução. Outra coisa opção. Aí ele tem mais poucaita. A gente vai tentar... Você toma muito dano do Dreadlord Dragon Hawk É uma unidade 3 de comida Contra uma unidade 2 de comida Por mais que Dragon Hawk consiga Prender as gárgolas As outras gárgolas podem ir lá E matar os Dragon Hawk Que prenderam as outras gárgolas Então é aquela Clássica situação dos Humanos onde eles tem Várias respostas, mas todas as Respostas tem brechas Muito poderosas Que o adversário pode Pode abusar Aí cai infernal Rap já jogou ou não Opa, antiaéreo Tá dando um dano consistente Teve que recuar com as gárgolas Aí Os tanques ainda estão de pé Bate o martelo no chão Vai pra bastante dano em área Agora Será, velho? Será? Será? Bom staff Mas vai acabar sendo pego por aqui Bom staff Dali Só caiu pra 38 já Uma cidade está sob ataque Não, não é o ritmo Não, ritmo não Que jogar o campeonato Obrigado, Sok Obrigado, obrigado, obrigado Não faz amores não Não leva pra 200 milhões de De horas Esse jogo Bora pra próxima Bora pra próxima E vamos ver se você consegue Achar uma outra resposta Agora 2x1 para Ex-Lord Tire Hunters Mapinha de expansão É outro mapa que vai ter expansão Mas com certeza Com certeza Com certeza Amigos Tem 30 segundos pra entrar no lobby Cês me esperam 30 segundos pra eu ir no banheiro Rapidão Já volta aí Tire Hunters Amém. 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 Ô, safado. Olha quem veio. Primeira oportunidade. Na primeira oportunidade o Zidane já entra, velho. Aqui, velho. Ele só me vê abrir a porta e ele já... Rápido demais. É um Play de Master. Nato, meu gato. Vamos lá, guys. Dois a um. Ex-Lord. Falta só mais um mapinha pra sair. Vencedor por aqui. Um... Vamos lá, gente. Tchau. 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 Bora que bora, vamo que vamo, vai ser a brincadeira, brincadeira de hoje. Dead Lord, né? Vai ter muita mudança. Mago! Dead Lord! Lembrando que hoje a noite tem pato. Pato jogará na Dust League hoje, hein? Pato na Dust League é real. É real a chance de defender o cinturão. Tentando de todo jeito me manter, me manter acordado aqui, porque o jogo tá meio cansativo, cansativo, cansativo. A gente segue firme e forte, bora. As tropas do jogador estão sob ataque. Aí vem Dead Lord. Algamon! O Dead Lord se chama Algamon, véi! Que hora vai ser? É 21 horas, cometa vermelho. E pato amanhã joga também esse campeonato, só que ele joga às 9 o 2v2, tá? Eu tenho 9 horas da manhã. De amanhã, pato jogando o 2v2. E hoje a noite, pato joga Dust League às 21 horas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Qual seria a digievolução de Algamon, véi? Planktomon? Mas Plankton é menor. Plankton é menor. Toma café. Jogadores estão sob ataque. Eu já tô com as ideias erradas há muito tempo, né, véi? Falando sobre digievolução do Algamon, mano. Isso se chama sono, guys. Tô com... A parada tá tão bugada na minha cabeça que... Tá tudo vendo ali em câmera lenta. Tá cada vez com câmera mais lenta, mais lenta, mais lenta. Já assistiu algum vídeo no YouTube? Ou assistiu alguma parada na Netflix com velocidade de reprodução 0.2? Ou tipo uma velocidade muito lenta? É tipo como eu tô ficando, velho. O cara tão só fazendo o campo. Não treta entre si. É só joguinho de expansão. Uma cidade está sob ataque. Um rolê cansativo, velho. Um abre a expansão, o outro tenta bater na expansão, fazer o máximo de impacto. Matou um acólito. Beleza. Vamos ver se vai ter mais. As tropas do jogador estão sob ataque. O Arquimago tá 3, né? O Arquimago 3 é... Elemental 2, que é muito forte pra contestar gol. Pegou 3 aqui também. Tá vindo pra base principal. E a base principal tá bem aberta. Ah, ele desistiu. Achei que ia ter mais culhão. Achei que ia ter mais culhão. Só que... Ele respeitou demais o level 3 do... Do Dreadlord. Tá muito dano em área já, né? E tem que falar que aqui é a base de Undead. Então... Naturalmente vai ser difícil conseguir fazer alguma coisa. Pois passou estabelecida dos dois lados. E se prepara pra pelo menos mais uns 10 minutinhos aí. Pelo menos que tem algum segundo herói diferente. Ele jogou pra... Mountain King durante o jogo inteiro, né? Paguei Sleepy. Agora eu tô entendendo porque eu tô ficando com sono, velho. É por causa do Slip, cara. O Dreadlord tá vazando Slip em mim, cara. Bom dano. Preciso de mais um Caron Swarm. Ele consegue matar uns 3 ou 4 peões. Volta. Mais um Caron Swarm. Não conseguiu matar ainda. Dois peões. Três peões. Dois peões. Três peões. As tropas de um jogador estão sob ataque. E tem mais um Caron Swarm. Vai querer gastar em algum lugar? Tão escuro. Um Caron Swarm. Um Caron Swarm. Um Caron Swarm. Pebicham! Os caras, velho. Quem tirou uma soneca fui eu. Mas você não pode dormir. Tem que servir de exemplo. Ai, velho. Pleno final de semana vocês estão me metendo essa, velho. Obrigado, Pebicham. Obrigado, obrigado. Dá uma força aí sinistra. Obrigado, meu grande! Já animou, já animou. Oh! Animou até o Sok. Animou até o Sok pra jogar diferente aqui, cara. Olha aí, teu Sami fez animar as coisas. Teu Sami não, teu Donate. Temo aí um pandinha. Gostei de ver. Adaptação por parte do Sok. Joga pra dano em área. Joga pra queimar pelego. Vamo que vamo. Tenta forçar pra cima da torre nerubiana. Ainda tem um pouquinho de mana. Mais uma baforada. Buenas. Vai ser suficiente. Derruba. Primeiro segurante acaba caindo por aqui. querendo jogar agressivo. Tal do Sok. Diferente. Jogando diferente. Tem mais uma baforada. Boa baforada. Pega level quatro. Aura dois. Vai regenerar mais mana. Mana mais rápida pra esse pandinha. Interessante, interessante, interessante. O joguinho por aqui. O problema é que ele se meteu aqui e está preso. Consegue fugir? Consegue. Passa uma pote. Espera a vida. Fnite já vai dando as caras. Só que foge aí com pandinha. Foge, 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 foge. Passou botinha. Dale, 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 dale. Gostei, 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 gostei dessa adaptação. Pandinha como segundo herói. Tem capacidade de lidar um pouquinho melhor contra a gárgula. Interessante. O jogo por aqui. Mesmo esquema que elfo joga contra a gárgula, né? Depende do pandinha. Um abatedouro e duas criptas. Pode ser que seja jogo de fim agora. Pode ser jogo de fim de. Enteremos. Não tem três criptas, né? Mas a economia do do X Lord tá meio baixa. Então tá indo pagar pela mesma. Aí já tem a primeira aconteçação, primeira rodada de fly machine e passou reto. O X Lord deu um um Hadouken vesbo ali, velho. O pato perdeu? Perdeu. Perdeu por 3 a 1. Ele tirou um mapa do X Lord, só que o X Lord voltou. E fecha 3 a 1 aí. Olha a movimentação. Tô gostando de ver, só que... Gostando de ver, só que... Tá mostrando reação aí. E com pandinha o negócio fica bem mais legal. E não tem TP, tem TP, tem TP, tem TP. Tem que fazer upgrade, né? Aí. Terminando. Agora ele pode atacar no chão. Dreadloid já chega dando aqueles... Raduque! Tá limpando. É, infelizmente ele perdeu sim. Mas ainda não parou a participação dele nos campeonatos. Esse ano, ó... Inclusive, esse final de semana vai ter mais campeonatos. Inclusive, hoje ele joga outro campeonato. Ele joga a Dust League hoje à noite. 21 horas, fatudes. Vou ficar esperto que hoje ainda tem camp. E amanhã tem outro camp pra parte dele. Tem a W3 Champions 2v2. E jogará o 2v2 amanhã. Hoje joga 1v1 da Dust League. Tá cheio dos camp, moleque. Cheio dos camp. Tá forçando uns gols. Fly Machine continua acontecendo por aqui. O que é isso? Ela, chegaram! Por trás! agora. Mas é aquela composição mista, né? Composição mista de tanque com fly machine. Só que a diferença é que ele tem panda pra complementar o dano. Então, são três opções de aéreo. Se ele perder pra aéreo com tanque dando dano em área fly machine dando dano em área e panda dando dano em área contra a gárgola, velho, aí é complicado. E já não tem mais nem gárgola sendo feita. Nem tem mais gárgola por aqui. Andi ia ter que farmar esse level 3 rápido. Pega esse level 3 aí, amigão. Tá faltando esse dano. Tá aí te pressionando. Pensa, matou muito fly machine agora. Troi. Tá pressionando do outro lado. Importante. Rank 1. Ainda não pode roubar. Errou. 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 Errou, meu amigo. Olha quanto quanto tempo você leva, né? Pra você matar uma construção com com Banshee te amaldiçoando, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Esse é uma cima do panda. Salva a panda. Salva a panda. Projeto salva a panda, guys. Salva a panda. Ele pegou o level 3 último segundo, mas não conseguiu salvar. E agora o surround encaixando pra cima do arquimago. O arquimago não teve que forçar o teleporte. Pagou pro panda reviver. O que você tá fazendo aí? Dois... Não, ele tá refazendo a batedouro. Tá fazendo Banshee pra roubar a cavaleira. Acho. E pra amaldiçoar a cavaleira. Pra jogar anti-magia. Acho que é pra jogar anti-magic shell mesmo. Trope de tanque. Dentro da base. Vai conseguir levar. Goldmine, 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 goldmine. Muito dano em área. Consegue pegar aí o level 5. The book of the dead, mas vai cair a goldmine. Vai cair. Olha quem tá chegando pelas costas. Pandinha já chega queimando o rigo de todo mundo. E só tem gol. Só tem gol por aqui. Vamos ver. Vai, brilha a panda. Brilha a panda. Mais uma baforadinha. Bonita essa baforada. Pandinha vai resistindo bravamente. Tem staff pra tudo quanto é lado. Cavaleiro lutando na linha de frente. Paladino vai curando. Calça estabelecido pra tudo quanto é canto. Só que só vai fugindo. Conseguiu derrubar a expansão. E tá forçando agora demais todas as construções do jogador undead. Três tanques tão vivos. Tão pronto pra destruir com tudo que tiver pela frente. Acólito, level 5, elemental 3. A situação está gigantesca. Não é elemental 3, não. É aura 3. Perdão. Aura 3. Olha a regeneração de mana do panda. Olha a regeneração de mana do panda. Mas fica de olho também do Daph Datico, porque o Daph Datico tá quase morrendo. Eliminado por aqui. Isso é fim de jogo. Dois a dois. Tava precisando disso, né, Sok? Tava precisando de um joguinho diferente, né, Sok? Tava precisando puxar um panda, jogar alguma coisa pra neutralizar melhor esse safado desse ex-lord. Aí, dois e dois, tudo igual. E agora, o último mapa da série. O último mapa será Northern Isles. Uma série longa de todos os jogos com expansão. Expande pra cá, expande pra lá. 1x1, 2x2 e tudo igual. Valendo o top 4 na Daph 3 Champions agora. Vamos! Deixa eu dar uma acelerada, porque eu acho que eu tô alguns segundos atrás. Vocês estão colocando fé nesse boneco aqui? Chat, quem tá acordado em plena sabadão à tarde? Vocês estão botando fé nesse boneco? Troca a estratégia, vai pra Mountain King First e pode aproveitar de uns itens muito bons aqui, hein? Se dropa pote grande de mana, pote grande de vida, pote grande de invulnerabilidade, é bons recursos pra Mountain King durar numa briga contra os Undeads. Eu falei três itens, não dropou nenhum deles, velho. Pô, só aqui. Desculpa aí, velho, mas eu não trago boa sorte pra quem eu falo, velho. Três itens. Você podia ter dropado três itens bons pra você, velho. Não caiu nenhum deles. Tem valor. Esse Scroll of the Beast, né? É o equivalente ao... Ao xablau dos ursos. Mas ele vai precisar de uma briga bem específica pra utilizar isso daqui. Bem específica. Ele vai abrir expansão, tem dreadlock do outro lado, clarinha tá no chat. O Igor Oliveira também tá aí, falou que prefere vender. Ah, ele tem valor, ele tem valor. Tem algumas situações que o Scroll of the Beast é muito forte. Principalmente quando o adversário não tem um dispel. Principalmente nesse tipo de situação. Como é o caso agora, no early game, né? No early game de Undead, o Undead não tem como dar dispel nisso aqui. Então se você puxar muito Putman juntinho, fazer uma briga frente a frente, talvez pode enrolar um Scroll of the Beast. Mas se ele quiser algum item aqui, ele vai ter que vender. Pra comprar uma bota, por exemplo. Comprar uma bota, um staff tá aí. Acabou virando gold pra ele, né? Dá pra dizer hoje que o Manus é a raça do momento? A raça do momento agora é Fire Lord, né? Mas sim, o Manu cresceu bastante agora. Foi bufado recentemente? Quer brigar, hein? Quer brigar, quer brigar. Só que vai te ensinar. Como é que você briga? Você briga os dois numa arena com todo mundo ajudando. Quem que vai sair vencedor por aqui? Quem vai sair foi o Mountain King! No clube da luta é Mountain King quem sai na frente, velho. Tá explicado porque ele não foi Clip 2, não. Foi Stormy Bolt pra vencer o confronto na sinceridade. E lembrando, o Bast foi bufado, tá? O Bast foi bufado. Agora dá 50 de dano no Bast Level 2. E 75 a mais no Bast Level 3. O Bast foi bufado, por isso que ele tá com valor legal. Não no Level 1, no Level 2 pra cima. Vai recuperando vida. Aí, ó. Joga pra Mountain King pra justamente isso, né? Ficar punindo pequenas unidades do adversário. Cher 2 já tá chegando. Serraria. Lembrando que ele tem staff. Ele deu staff pra proteger contra os gols que estavam vindo do outro lado. Armador de gol. Exatamente. Tá formou uns 4 e 5, sem falar do herói, né? O jogo tá agora bem legal pro Sok, velho. Agora, se o jogo desenvolve pra aéreo, como foi anteriormente, o Mountain King não tem tanto valor, né? Ele luta muito bem no chão, mas no ar ele precisa de uma Orb, no mínimo. Quero ver como é que ele vai reagir se o jogo desenvolver pra Gárgula novamente. Vamos lá novamente. As tropas de um jogador estão sob ataque. Segue farmando à vontade, hein? Ele já abriu dois níveis de diferença contra o Ex-Lord, velho. O Ex-Lord tá chegando no level 3 agora. O Mountain King tá quase chegando no level 5. Cheguei na hora certa. Salve, Carlos. Pegar aí no farm. Sloyd vai tentar fazer um pouquinho de estraguinho por aqui. Sozinho, sozinho e solitário. Tentando dar last hit com o Karon Swarm, consegue pegar um last hit só. Como é que tá indo o desenvolvimento? Sem pretensão por enquanto. Sem pretensão ainda. Tem segundo herói? Não, Blood Maze. Blood Maze é segundo herói. Aí, melhor companheiro de um Mountain King é um Blood Maze. Melhor companheiro de um Blood Maze é um Paladino também. Então, por isso que Paladino como terceiro herói pode aparecer. Três oficinas, três workshops, torres e gárgulas. Gárgulas novamente. Sino de Vento de Ossos do Flagelo. Aura Lifesteal. A própria aura do Dreadlord. Precisa de uma T3 pra comprar Orbe. Pra comprar Steff. Pra ter o terceiro herói. Pra fazer tanque. Fazer... O que ele quer? O que ele sonha? As tropas de um jogador estão sob ataque. Cadê o level 5? Book of the Dead? Sabe o que eu pensei? Se ele viesse... Ah, é difícil. É difícil ir na expansão abrir Book of the Dead, velho. Porque por enquanto ainda não tem... Por enquanto ainda não tem Dispel, né? Vai querendo lutar. Nenhum dos dois heróis tem muita capacidade de anti-aéreo. Mas tem capacidade disso daqui, né? De matar boneco muito rápido. Já força o teleporte muito rápido por conta disso. Level 5 encaixou. Chegou level 5 aqui. Marretada! Level 3! Segura! 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 Ah, vem! Tá fazendo os upgrades. Upgrade... Pra bater no chão, pros Fire Machine. Upgrade pro tanque, bater... Aéreo. Tem um Wank no shopping? Vale. Não vale, velho. Principalmente com Paladino, se... Já tem bastante sustento. Wank é meio que uma surpresa, assim. Ooooooooh, meu amigo! Lembrando que tem combo com Banish aqui, hein? Se joga Banish, Storm Bolt e Holy Light... A brincadeira fica diferenciada. Tem um potencial de Burst Damage no late game, velho. O Mano pode fazer o que o Andeg sempre faz. Burstar. Banish. Jogou o Staff, dá-lhe. Estou dando pra cima do... Red Lord! Força Teleporte. Quase morre também o Bloodman. Os dois sempre estão por um 3, mas a situação é favorável pro humano. Tá conseguindo desenvolver bastante antiaérico. Tá conseguindo fazer pressão em cima dos heróis. A briga não tá confortável pros heróis do Undead. Tá show de bola. Eu não consigo olhar o Shop fora de visão. Infelizmente. Três tanks. Fiquei no farm. O Bloodman vai pegar o 3. Ele vai pra sifão de mana 2. As tropas de um jogador estão sob ataque. Level up do Bash só aumenta o nível de duração? Banish, você quer dizer? Eu acho que aumenta a multiplicação de dano. Não. Só aumenta a duração mesmo. Sim, 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 sim. Só aumenta a duração. Não aumenta a multiplicação de dano. Inclusive, efeitos de cura... Em Banish, curam 66% mais. Você toma 66% a mais de dano, mas você toma 66% a mais de cura. É, efeito de cura mágico. Interessante. Esse detalhe eu não lembrava. Vai passando toda a mana. O Attack King tá cheio do ódio. Cheio do ódio. Lança a marretada aí. Meu amigo! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o mano explodiu com o Undead. O Patch virou de ponta cabeça o Wirecrash 3. Todo mundo reclamando. Putz! É Undead que explode minhas unidades. Agora o mano chega e fala. Não senhor, velho. Agora eu explodo Undead. O Lich simplesmente foi destruído. Aniquilado. Exterminado. Lançado às profundezas do abismo. Com esse combo de Bench, Stormbolt e Holy Light, velho. E tá aí só que representa os humanos mais uma vez. E está no top 4 da W3 Champions. Vencendo de X-Lord. Teremos humanos vivos e fortes aí. O principal campeonato online da nossa comunidade. A tabelinha tá aqui, ó. Tá aqui! Infelizmente o Pato caiu. Mas a jornada dele não acaba ainda. Não acaba ainda a jornada para o Pato. Ele ainda vai jogar o 2v2. Mas... Só que garantido no top 4 na semifinal. Amanhã. Sabadão de manhã. Vamos começar com o 2v2. Pato vai abrir aí. Juntamente com o Starbuck. Vai ser Starbuck e Pato contra Razer Moon e Soima. Às 9 horas da manhã. Vai ser outro confronto aqui. De 2v2. Depois teremos o 1v1. O Foco Sonic, Hulk e Ice Orc. E vamos ver quem vai ser o adversário do Sock. E depois ainda vai ter a semifinal do Free For All. Vai ter a semifinal do Free For All. Então o Domingão vai estar cheio de coisa para a W3 Champions. Lembrando também para a galera que está aí na live. O Pato joga outro campeonato hoje à noite. Esse campeonato é a Dust League. Este campeonato aqui o Pato está defendendo. O título dele vai ser OG. Hoje à noite, 21 horas, decisão da Dust League. Quero ver todo o Brasil aí presente, torcendo o Pato.